Gostar para vocês como fazemos todos os desafios diários hoje 19 de outubro de 2024 Deixa o like, considere e se inscreva no canal e vamos para o vídeo O primeiro desafio pede que a gente venda um bolinho a um NPC comerciante Um dos modos é coletar o bolinho e ir no NPC comerciante vender e completar o desafio Podemos tentar encontrar o bolinho aqui no posto comercial em Skyline Valley Mas que geralmente a gente pode encontrar um bolinho nessa área aqui Vamos pegar Vamos até uma estação ferroviária qualquer Vamos vender o bolinho a um NPC comerciante Desafio completado, venda um bolinho a um NPC comerciante uma vez Vamos fazer o desafio de tirar uma foto com câmera na turnê Nuka World uma vez Vamos colocar câmera fotográfica Vamos tirar uma foto e completar o desafio Desafio completado, tira uma foto com câmera na turnê Nuka World uma vez Vamos até Bolton Greens, vamos matar chamuscado Virar na cabeça e atirar 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 Desafio completado, mate uma criatura 12 vezes Vamos fazer o desafio de matar um super mutante 5 vezes Vamos até centro de pesquisa West Tech Aqui tem vários super mutantes, vamos matar 5 e completar o desafio Desafio completado, mate um super mutante 5 vezes Vamos até a área da fraternidade Aqui tem bastante necrótico Atirar em direção a perna e completar o desafio Desafio completado, destrua a perna de um necrótico 2 vezes Vamos no mapa E vamos até um camp de melhor construção No caso vai ser esse camp Com decoração em azul, a gente vai ter o local E vamos dar um like para completar o desafio Então te pede Apertar X Dar like Desafio completado Dê um like, é um camp de melhor construção E com isso a gente completa todos os desafios Hoje, 19 de outubro de 2024 Obrigado por assistir Até a próxima Valeu